E aí meu povo, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar. E desta feita aí, né, como está na foto o seu patônio canal Chico Museu Cultural, gente. É isso mesmo, trazer aqui mais um comentário, né, e falar do que? Tá na capa aí, né, gente, né, sobre essas visitas aí que assola aí o seu patônio, gente, né. E ele não tem medo nenhum, gente, mas não era para ser assim. Seu patônio inconscientemente ou conscientemente não tem medo nem das cobras e nem dos ratos. É verdade, gente, não tem medo, né, mas não sabe ele que de certa forma, gente, corre um grande risco, né, gente. Corre um grande risco aí, né, de porventura você pisar numa cobra, né, e ela te morder e olha só aí o risco, o perigo que seu patônio corre, né. Outra coisa também, gente, acredito que vocês também devem pensar nisso, né. É, vive nessa casa muito simples, né, sem cuidado, né, e você vê que ele não tem um cuidado, né, aí especial para com a sua própria casa, né. Aí gerando também, que nem o Chico Museu falou, ratos, ratos, deve ter muitos ratos, né, gente. Um perigo também aí para ter leptospirose, acho que é a palavra, é isso mesmo, né, vocês entenderam aí essa palavra, né, é um perigo, gente, né. A pessoa morar também com rato também traz perigo para a vida aí do ser humano, inclusive aí a do seu patônio, que já é um senhor de idade. E porventura a gente agradece o Chico Museu por estar à frente desta linda obra. E olha só aí, gente, né, o perigo aí, a sorte é que o Chico Museu, né, viu e o Chaguinha também viu essa cobra e eles tiraram essa cobra daí, né. E realmente a gente até se assusta com uma imagem dessa porque de fato é aí a prova, a prova do crime está aí, gente. Aonde tem ratos tem cobra também, isso aí é uma forma da pessoa saber que tem outros bichos, né. A cobra, ela está atrás de alguma coisa aí, entendeu, então o que significa? Ela está atrás de rato porque o seu patônio aí de fato mora numa casa muito simples. Aonde corre o risco até desta casa cair, gente, né, vai estar chegando os invernos e corre o risco aí dessa casa cair, né. E o perigo aí pro seu patônio é tremendo, né, gente. Então vamos ficar na torcida que a casa saia o quanto antes para que seu patônio venha ter uma vida normal, né, gente. Ele tem essa questão aí da sua mente e ela não está processando as coisas como era pra ser processada, né. Mas a mente dele tudo diz que é perigo e o perigo não é o que ele pensa. O perigo é isso daí que eu acabei de comentar. Acredito que vocês devam pensar aqui, né, que nem eu penso, né, porque o perigo está na mente dele, né, de pensar que há guerras, que há esse tipo de coisa e ele teme muito por isso. Mas, na realidade, o perigo é totalmente outro, gente. O perigo é totalmente outro. É a casa, né, que está aí à beira de cair, né, gente. Realmente a casa está em perigo de cair. As cobras e os ratos. Esses são os perigos aí, né, que a casa tem. Então, vamos orar que Deus venha a abençoar aí para que seu patônio venha decidir-se a ir pra sua casa, né, que o Chico Museu vai construir e a gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo que seja o quanto antes. Parabéns, parabéns ao Chico Museu, ao Chaguinha, porque estão fazendo um brilhante trabalho. Também peço que vocês assistam o canal Nordeste é Vida e tchau!